Querido, querida, mais uma vez queremos trazer para você uma palavra de fé e de esperança. Nosso tema hoje é Pensamentos de Paz. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 29 verso 11 diz Essa palavra que Jeremias traz para o povo de Israel, essa palavra de Deus, ele traz num contexto em que o povo de Israel, o povo de Judá estava exilado em Babilônia. Estava passando dificuldades muito grandes por causa do exílio, por causa de terem sido deportados para Babilônia. Naquela crise, naquela perspectiva de profundo desespero, de profunda dor, alguém tem um encontro com Jeremias. E Jeremias escreve uma carta para eles. E na carta que Jeremias escreve, Deus fala, olha, o pensamento que eu tenho para a vossa vida, para a sua vida, são pensamentos de paz. O que Deus estava falando para o povo de Israel, naquele contexto de exílio de Babilônia, era Eu tenho pensamento de paz para você, eu tenho coisas boas para você, eu tenho o melhor para a sua vida. Entretanto, ele coloca o seguinte, que é preciso buscá-lo. Ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus tem pensamento de paz, Deus tem o melhor para mim e para você. Mas é preciso que a gente aprenda a buscá-lo, a buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Ele diz, então, serei achado de vós, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus diz que ele muda a nossa sorte, que muda a nossa história. Deus diz que ele tem pensamentos maravilhosos para nós, mas nós precisamos aprender a buscá-lo, sintonizar-nos com a sua vontade, com o seu querer, descobrir a sua vontade para a nossa vida. Então, querido, Deus tem pensamento de paz para a sua vida, Deus tem o melhor para você. Agora, o busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, se você o buscar, ele se deixará achar. Buscar-me eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Faça isso e você verá a diferença na sua vida. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz.